Expressão numérica é um outro conteúdo que a gente tem que muita gente erra. Embora seja algo simples, muita gente erra. Eu sei que você já olhou para essa expressão, olhou aqui e já pensou de cara, gente, mas a resposta é zero. 3 menos 3 é zero, 3 menos 3 é zero, zero vezes zero é zero. Qual é a dificuldade dessa expressão? Justamente essa, você não sabe resolver a expressão. Olá, eu sou a professora Michelle Amorim e vou te explicar agora por que isso está errado. Vamos lá? Expressão numérica tem uma ordem para a gente resolver. Então, antes de sair resolvendo de qualquer forma, achando que é essa ou que é aquela, você precisa lembrar da ordem, tá? E qual é essa ordem, Michelle? Vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver multiplicação ou divisão. Depois, adição ou subtração. Lembrando que entre multiplicação e divisão não tem ir aqui, a gente resolve o que vem primeiro. Se você aprendeu que resolve sempre multiplicação ou que sempre resolve divisão primeiro, você aprendeu errado. Porque se você tem divisão e multiplicação na mesma expressão, vai resolver na ordem que ela aparecer, tá? Da esquerda para a direita, aqui aparecer primeiro. Vale também para adição ou subtração. Eu sei que tem gente que fala, ah, eu não posso resolver uma subtração se tem adição. Depende. Quem veio primeiro foi a subtração? Então, é ela que se resolve, tá? Também não tem hierarquia. Então, visto isso, vamos para a minha expressão? Eu não resolvo subtração com uma multiplicação aqui. E é por isso que muita gente erra. Olhou para a expressão, parece que essa multiplicação parece um muro. Ah, tem a parte de cá, a parte de lá e pronto. Se tivesse parêntese, tá? Sempre que eu coloco um tipo de expressão aqui, a pessoa fala, ah, e se tivesse parêntese? Seria outra situação. Se você tivesse parêntese, ó, seria o 3 menos 3, vezes o 3 menos 3, tá? O parêntese, ele te obriga a resolver aquela operação, tá? Justamente para fugir o quê? Daí é da ordem das operações. Então, com parêntese, ele vai falar, olha, eu quero que você resolva as subtrações antes. E aí, se tem o parêntese, você vai resolver antes, tá bom? Mas se não tem parêntese, vamos lá para a ordem. Então, o que eu tenho que resolver primeiro? Aqui, ó, a multiplicação. Vamos resolver a multiplicação? Bom, então aqui, 3 menos, eu vou descer, tá aqui. Cheguei na multiplicação, resolve. 3 vezes 3, 9. E aqui tem o quê? 1 menos 3. Agora, ó, eu tenho essa subtração, aquela subtração. Então, vamos resolver esses dois números aqui primeiro. Pode ser? Só que aqui a gente vai ter, ó, 3 menos 9. Mas como assim, Michelle? Eu só tenho 3 e vou tirar 9. Aqui a gente vai ter operações com números inteiros, tá? Então, esse primeiro 3 aqui, ó, vou até colocar um maisinho nele aqui, tá? Então, é mais 3 menos 9 e depois um menos 3. Vamos resolver aqui, vamos juntar os dois aqui primeiro, ó. Ó, vou juntar os dois primeiro, tá? Mais 3 menos 9. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai os números. Então, 9 menos 3 é 6. E vai conservar o sinal do número maior. Tampa o sinalzinho. Quem é maior? O 9 ou o 3? O 9. Se o 9 é maior, qual que é o sinal dele? Negativo. Então, é o sinal que vem pra cá. Agora, eu vou copiar ali o menos 3. Eu tenho agora dois números negativos. É como se eu tivesse duas dívidas. E se eu vou juntar duas dívidas, o que que acontece? De cara. Você vai continuar devendo. Então, por isso que quando tem dois números negativos, a gente conserva o sinal e soma. Eu estou juntando duas dívidas e vai continuar a dívida, tá? Nada de fazer menos vezes menos, porque não tem nada multiplicando. A gente só tá juntando. Então, sinais iguais, conserva e soma. 6 mais 3, 9. Então, o resultado aqui, ó. Deixa eu pegar até uma outra cor pra destacar. Vai ficar menos 9, tá? Então, aquela resposta ali, ó, tá errada. O certo mesmo, ó, tá aqui. O menos 9. E aí, muita gente pode olhar aqui pra expressão e já perceber o seguinte. Se você tem aqui, ó, mais 3 menos 9. Você vai juntar o mais 3 logo... Em seguida, desculpa. Você vai tirar o 3. Então, se você acrescenta o 3 e depois tira o 3, não vai mudar nada. Por isso que quando tem números iguais e sinais diferentes, a gente vem aqui, ó. Pode cancelar. E aí, quem sobra de cara? A resposta. Tá bom? Então, são duas maneiras diferentes aqui de resolver a mesma situação. Se você já olha, já vê que eles são opostos e quer cancelar, a resposta já sai direto. Mas se você, tá, tem mais dificuldade com matemática, eu aconselho a fazer o passo a passo. Vai fazendo o passo a passo e vai encontrar a mesma resposta. Tá? Então, aqui o correto é o menos 9. Então, o que eu posso te falar de expressão numérica? Olha as operações, analisa antes de sair resolvendo. Tá bom? Então, essa aqui foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, você já sabe, hein? Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Deixa o seu like aí também. E eu te espero na próxima aula. Um super beijo e tchau! Tchau!